Galera, vocês... O que é isso? Vocês... Quem aí viu isso? Quem aí viu o que ele fez? Comenta aí nos comentários e deixa o like. Gente, vocês viram quando eu ia começar o vídeo, ele já começou... Caraca, eu tô com medo. Não, deixa o like aí no vídeo, porque, gente, eu descobri uma coisa secreta aqui nesse jogo e eu tô sem acreditar. E eu vou tá fazendo aqui junto com vocês pra vocês verem como que é... Eu tô aqui assim, gente... Caraca, vamos lá, vamos começar esse vídeo que eu tô mega ansioso. Por quê? Porque pra gente fazer isso, a gente vai precisar deixar ele um pouquinho nervosinho, gente. A gente vai precisar deixar ele um pouquinho bravo. E como que a gente faz isso? Brincando com ele, né, gente? Olha o tanto de coisas que a gente tem aqui pra gente brincar com ele. E pra isso, só vai dar certo. Gente, esse vídeo aqui, ele só vai dar certo depois que vocês deixarem muito like aqui no vídeo, muito like. Então, vamos começar isso daqui, ó. Vamos começar deixando ele bem bravinho com isso daqui, ó. Olha a cara dele. Não, fala sério, gente. Comentem nos comentários. Eu tenho, de verdade, eu tenho um pouquinho de medo do Charlie, porque olha a cara dele, gente. É muito bizarra. Ai, olha isso. Se a gente... Se a gente relar no olho... Olha o que ele faz. Deixa eu ver se é relar nos dois olhos ao mesmo tempo. Olhos nos dois olhos ao mesmo tempo. Ó, ele fica bugado. Vamos ver. Ai, gente. Ah, olha isso. Ele é muito bizarro. Tá, ok. Aqui. Tá, eu tô fazendo assim, ó. Bom, gente. Eu tô aqui fazendo isso e eu tenho certeza que ele não vai gostar nem um pouquinho. Vamos começar aqui com, sei lá, uma pimentinha. Vamos começar com uma pimenta. Isso aqui é pimenta ou é ketchup? Ah, eu acho que é pimenta, porque olha lá em cima. Você está vendo que tem tipo um... Eu acho que é uma pimenta. Só que essa versão aqui do jogo, gente, ela não evolui. Ou seja, a gente vai conseguir fazer um monte de coisa aqui do jogo e não vai cobrar muitas, muitas almôndegas da gente. Como vocês podem ver, a gente tem zero almôndega e a gente consegue aqui usar todos os efeitos, inclusive. Ah, esse daqui é muito... Ok, tá. Eu queria entender como que ele sai e ele volta inteiro. Será que é outra... Será que é outro Charlie the Steak? Por exemplo, quando a gente aperta aqui, ó. Será que esse Charlie the Steak aqui, ele é jogado fora e aí aparece outro Charlie the Steak? Nossa, mas será que toda hora é outro Charlie the Steak? Ai, gente, eu estou com medo, de verdade. Eu estou com medo e olha só a cara dele. Tá, vamos ver. Eu vou ficar apertando aqui assim, ó. Olha isso. Calma. Vamos deixar ele bem bravinho. Olha só. Ô, Charlie the Steak, eu não tenho medo de você, não. Você acha que eu tenho medo de você? Gente, comenta aí nos comentários se vocês também não têm medo do Charlie the Steak. Comenta aí pra ver o que que vai acontecer. Olha, ele tá brincando, gente. Ai, ai, vocês têm medo de mim. Gente, vamos mostrar pra ele que a gente não tem medo dele. Então, eu quero todo mundo deixando like aqui nesse vídeo e comentando. Comentem nos comentários o que que vocês acham do Charlie the Steak. Eu acho muito legal, gente. A cada, tá, gente. Eu esqueci desse. Eu esqueci desse. Será que esse daqui também ele troca? Tipo, ele joga aquele lá fora e aí... Ele pega outro Charlie the Steak. Eu acho que faz mais sentido de gente. E tá vendo que tem tipo uma roleta ali na lateral? Não tem como a gente usar. Não sei o porquê, mas essa versão aqui não tem como. E, ó, tá bom. A gente já usou a pimenta. Esse daqui... Vamos continuar usando aqui pra ele ficar bravo e a gente conseguir usar o outro efeito. Ele simplesmente reparte, ó. E joga pro lado. Fala assim, vai pra lá. Sai daqui e simplesmente isso. E nessa versão aqui, ó. Se a gente apertar lá em cima, ó. Por exemplo, naquele martelo ali, ó. Ele não vai, ó. Ele não deixa. Ele só fica... O Charlie the Steak. Você acha que eu tenho medo de você? Você para de gravar. Você acha que eu tenho medo de você? O Charlie the Steak. Tá, gente? É... Eu não vou nem pedir pra vocês comentarem nome. Porque vocês comentam tal que carne, gente. Metal que carne foi eu que dei esse nome pra ele. Tem que dar um nome mais... Tem que ser o nome próprio. O nome dele, gente. Se bem que tal que em carne combina com ele. Acho que vai ficar tal que em carne, né, gente? Pode ser. Acho que pode ficar tal que em carne mesmo. Pode ser tal que em carne. Vamos ver. Eu vou entregar isso daqui, ó. Ah... O que será que acontece se a gente ficar fazendo isso várias e várias vezes seguidas? Será que ele se transforma em um monstro? Vamos ver. Eu vou fazer uma sequência. Eu vou ficar jogando um monte, ó. Vou jogar esse. Aí eu vou... De novo. Vamos ver, ó. Nossa, ele ainda, tipo... Ele fala, tipo... Ah, tô dei aí pra vocês. Ah, tá de brincadeira. Tá, vamos ver. Esse daqui parece ser muito... Bom, gente, tá. Ele tá quietinho aqui. Tá sossegado. Ô, Charlie the Steak, você acha que a gente tem medo de você? Ele podia repetir a gente, né? Eu acho que tem uma versão que ele deve repetir. Comentem nos comentários. Se vocês querem que eu traga uma versão que ele repita, gente? Que ele converse com a gente? Eu acho que devo até sim, gente. Eu só preciso encontrar ela. Eu não sei se é fácil. Mas comentem nos comentários se vocês querem que eu encontre essa versão que ele repete. Ai, olha isso. Ele fica olhando. Ô, Charlie. Para de ficar olhando com essa cara. Eu tô bem de você. Eu tô bem de você. Tá, deixa eu ver. Podia ter como a gente comprar amôndegas. Mas não tem como. Olha, o jogo não deixa. Tá. Tá bom. Aqui vai aparecer coisa nova aqui. Chega, deixa. Esses daqui já não tá muito mais legal. Tá, peraí. Deixa eu colocar de novo. Vamos colocar esse daqui, ó. Tomei um pouquinho. Ele podia colocar no outro olho também. Vamos ver o que acontece se na hora que ele colocar a pimenta eu apertar no olho. Vamos ver. Ah, ele tira, ó. Ó, não dá nem tempo, ó. Ele tenta pegar a pimenta. Só que quando ele vai colocar... Tá, vamos ver. E esse? Deixa eu ver. Tem como a gente ajudar ele? Ó. Vamos ver. Quando começar a coisar, ó. Foi, foi. E aí no lado de cima... Tem como a gente meio que ajudar ele? Tipo, eu acho que é isso. Meio que ajudar ele. Vamos ver. Será que esse daqui também tem como? Tem como? Tem como? Gente, eu não sabia disso. Eu não sabia que dava pra fazer isso no Talking Carne. Ok, tá. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos continuar isso daqui. Vamos continuar que eu tô mega ansioso pra ver o que que ele vai fazer. Tá. Ai, gente. Ai, eu tô com medo. Tá. A gente tem que deixar ele muito bravo, gente. Muito bravo. Vixe, começou... Eu apertei errado ele. Começou a gravar, eu acho. Gente, sabe um jeito também dele ficar muito bravo? Se vocês comentarem bastante aqui nos comentários, deixa eu ver. Talking Carne, que aí ele não gosta que a gente chama de Talking Carne, gente. Porque ele fala que o nome dele é só... Ele não fala, né, gente. Mas o nome dele é Charlie. Talking Charlie. É Charlie the Steak. Eu até esqueci o nome do bichinho. Tá, gente. Ó, ele tá quietinho ali. E... Tava quietinho. Tava quietinho. Mas agora, galera, vamos aqui fazer... É... Essa animação secreta que eu descobri que tem aqui no jogo. Que é, basicamente, isso daqui, gente. Que é isso daqui, gente. Então, vamos lá. Eu vou apertar aqui, gente. 3, 2, 1 e foi. Olha só isso. Ai, gente. Olha que bizarro. Caraca. Gente, olha isso. E mais assim. O que vocês acham, gente? Vocês acham que isso dele é verdade? Tá de brincadeira, hein? Tá. Vamos continuar aqui no jogo. Ó, como vocês podem ver, a gente tem aqui várias coisinhas aqui embaixo. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Calma aí. Pera. Eu vou colocar isso daqui. A pibita. Olha como que ele fica, gente. Olha como que ele fica. Tá de brincadeira. Calma. Deixa eu... Deixa eu ver o que mais. Vamos colocar esse daqui. Bom, gente. Como vocês viram, esse jogo, ele é muito bugadinho. Ele ainda não tá 100% completa, que é essa versão. Mas ele já tá com uma qualidade um pouco melhor, né, gente? Ó, dá pra perceber que ele já tá com uma qualidade um pouquinho melhor do que as outras. E... E eu acho que com o tempo, sei lá, eles vão atualizar e vão colocar coisas novas aqui do jogo. Tomara que eles atualizem, né, gente? Ou não, porque esse jogo, ele tinha desaparecido e tudo nada apareceu de novo. Vai entender, né, gente? Bom, galera. Como vocês estão vendo, a gente conseguiu deixar ele muito bravo. A gente conseguiu também entregar pra ele aquele negócio lá. Bom, galera. Como vocês viram, esse daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Corre pra lá assistir esse vídeo aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui.